Fala galera, beleza? Esse é o Curentes Paulista de Borraça Sejam bem-vindos Estamos aí No pós-jogo do Santos e Flamengo E o que aconteceu? Que jogo sinistro, pessoal Que jogo sinistro Bem, o Flamengo ganhou de 1x0 do Santos O jogo, sinceramente, me surpreendeu Eu esperava muito menos Muito menos mesmo E o jogo foi corrido O jogo foi rápido O jogo teve vários lances muito legais No início do jogo O Santos teve um excelente aproveitamento Teve até, assim, gols Que essa arbitragem pegasse mais Assim, com atenção Eu acreditei que daria Daria pra dar, assim, ponto ou gol pro Santos O Flamengo jogou Para a situação atual agora do esporte Jogou bem Foi, assim, muito legal o jogo que o Flamengo fez É lógico que Em outras condições Os atletas estariam, assim, muito melhores Muito melhores, né? Não é à toa que eles foram campeões do mundo Então a gente sabe aí que Poderia ter mais de um gol Nesse lance, com certeza O Santos está naquela situação Que a direção, né? E todos nós sabemos Que ele está devendo E muito Ele está sendo penalizado pela justiça E de não poder contratar mais nenhum Reforço Pro campeonato Isso nunca aconteceu com nenhum outro clube Do Brasil Que está do mundo Da justiça ser tão Tão voraz Com um time de futebol Como está sendo com o Santos Então, o que que acontece? O Cuca mesmo Que é o técnico Levou o amarelo Ficou muito nervoso Com a atuação da arbitragem Tá? E Ele ficou Muito eufórico E tomou um cartão amarelo Houve também Que O pessoal reclamou Voltando a falar do Cuca Ele deixou claro que O Santos Vai só pagar as contas Pagar aí O que ele está devendo Até times aí Etc E jogadores, né? Vai acertar tudo legalzinho Então Vai jogar com Os atletas que tem E os atletas mostraram Muita competência Muita Muita vontade hoje Mas Faltou sorte Na minha opinião Faltou sorte Então Ficou dessa maneira Disseram também O pessoal lá Que estava raciocinando Sobre o jogo De situação assim Sobre Essa Transmira Essa empresa Que transmite E tem o monopólio Desse campeonato Né? Essa emissora Deixou a desejar Algumas imagens Que realmente Colocava ali De que o Santos Estava favorecido Em gols E a arbitragem Não deu Mas as imagens Ali Poderiam Deixar claro Que o Santos Não poderia ter gols Anulados Então isso aí Desfavoreceu Bem Tá Na minha opinião Foi um jogo legal Foi um jogo legal Eu esperava Bem menos Do Santos Né? Eu achei Que foi média O rendimento Do Flamengo Né? Mas Não fiquei assim Surpreso Do que houve Lógico Que era Pra ter mais gols Né? Pela equipe Que é Mas assim Teve Essa situação aí De falta de sorte Pra eles também Né? Mas o Pesou Pesou O Que não teve De Né? Esse gol Que foi Anulado Do Santos Também pesou Né? Era pra dar um empate Na minha opinião Ia ser um empate Legal Ninguém gosta de empate Mas eu acho que Daria empate Né? Seria interessante Então pessoal Isso aí Boa semana Né? Hoje é domingo Aproveitem bem a semana Se cuidem É... Tá um dia espetacular Agora aproximadamente Oito e meia da noite Quinze e mais nove da noite Estamos aí Faço e faço Em vinte e sete graus Em Jacarei São Paulo Esse é o canal Corinthians Paulist Futiborraça Muito obrigado a todos Muito obrigado A nossa amiga Que é a Ângela Que nos forneceu Equipamento Valeu mesmo A Vitória Della Torre Que pedala muito E leva muito a sério O ciclismo em Jacarei Acredito eu Que ela esteve Em Jambeiro Hoje Ela é muito legal E é doida também Mas valeu Vitória Show de bola Vocês são incríveis Os inscritos do canal Estão de parabéns Muito obrigado Mesmo pela força E a gente consegue fazer E desenvolver Esse conteúdo Para vocês Por causa dos likes Por causa dos comentários Então comentem De like E dislike também E a participação De vocês é fundamental Obrigado pessoal Valeu Fui Daniel de Moura Jacarei São Paulo League Spolista Futebol Raça Falou Até mais Tchau Fui